E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês, aqui pessoal nós estamos no sifão BR3 ao lado da BR116, esse caminhão ali vai sentido a capital Fortaleza e nós estamos aqui no CAC Cinturão das Águas do Ceará, como sempre comentei para vocês nos vídeos e comento que nosso canal é de levar informações e atualizações para todos que gostam de acompanhar e saber como anda a transposição do Rio São Francesco, aqui é o canal 5 pessoal, CAC Cinturão das Águas do Ceará, lembrando a vocês que essas águas estão paralisadas aqui desde novembro do ano de 2022, finalzinho de dezembro do ano de 2022 passei por esse dito local aqui, por esse canal e gravei um vídeo lá do sifão BR2, vindo de lá para cá e finalizei o vídeo aqui no sifão BR3, na época em dia 29 de dezembro do ano de 2022, essa parte do canal aqui também até lá estava toda seca, como eu falei para vocês que desde novembro do ano de 2022 que essas águas aqui que descem para o riacho seco estão paralisadas, foram paralisadas essas águas aqui no dia 26 de novembro do ano de 2022, esse vídeo está sendo gravado no dia 4 de outubro do ano de 2023, está se aproximando aí já 11 meses né, está sendo postado para vocês em data diferente porque fui na barragem de Jati, gravei vários vídeos e venho postando aí para vocês e passei por aqui também e gravei esse vídeo para mostrar para vocês, como vocês viram aí um vídeo que eu gravei lá no canal 4, o canal cheio e topado, aqui a água está bem baixa no canal, está mais ou menos a metade mais ou menos ou menos um pouquinho, aqui a passagem das águas, as comportas do sifão BR3 e lembrando a vocês, vou mostrar para vocês que o vídeo foi gravado no dia 4 de outubro do ano de 2023 a 17h09 para vocês não ficarem com dúvida, está sendo postado em data posterior, diferente né, porque gravei vários conteúdos para ir mantendo vocês informados e atualizados, desde já quero agradecer a todos vocês que acompanham nosso trabalho, deixar um forte abraço para todos, espalhado por as 5 regiões do nosso querido Brasil Brasil, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, deixou aquele forte abraço aqui do lado ó, como dá para vocês ver ali, tem umas casinhas aqui, umas residências, aqui do lado também, aqui é conhecido como o sítio Pissarra, mais para baixo ali, tem outra comunidade conhecida como Baixio dos Bastos enfim, deixo aquele forte abraço para todos os habitantes aqui do município de Jatê, Brejo Santo, Penaforte, Mauretê, Barro, Milagres Icó, meu amigo Norato lá de Icó, aquele forte abraço, sempre ele comenta e pergunta como anda aqui aqui é o CAC, Cinturão das Águas do Ceará pessoal, é um videozinho curto aí, para levar informações e atualizações para todos deixar um forte abraço também para meu amigo João Alfredo, o ex-repórter do canal Raio X do Sertão um forte abraço para já, o Dernival lá do São Sebastião, José Teixeira, Laércio da Tapaué Marcelo Soares, Adéu Soares, Matheus Feita, o Biratã não sei se deu para vocês ouvir aí, o estabilizador descarregou a bateria mas a gente já está finalizando o vídeo, né desde já vou finalizando esse vídeo por aqui vocês fiquem todos com Deus um abraço bem apertado para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser que Deus abençoe todos nós na medida do possível estou levando aí novas informações e atualizações para vocês um abração a todos e saudações nordestina fui! e aí e aí Tchau.